É isso aí, é isso aí Essa aqui é a Buzu Meu Deus, porque existe assim a vida é complicado Não deu mais certo, deu tudo errado Paixão violenta que não foi feliz Amei, por algum momento também fui amar Ninguém te pedi, ninguém foi roubado Este amor bonito terminará sim Enquanto está sofrido, o outro está sofrido Um chora infeliz e o outro vai morrendo Sem pensar na vida onde virá depois Meu Deus, peço que proteja de todo o mar Que a força feliz não a desampare Que a felicidade venha pra nós Que ela encontre alguém que lhe saiba amar Que lhe dê amor que eu não vou te dar E a paz da feliz, pois eu não consegui E mande alguém que entenda teu jeito de ser Com ela não deu certo, Deus sabe porquê Coração que ama, toque sem querer Que ela encontre alguém que lhe saiba amar Que lhe dê amor que eu não pude dar E a paz da feliz, pois eu não consegui E mande alguém que entenda teu jeito de ser Com ela não deu certo, Deus sabe porquê Coração que ama, sofre sem querer Opa, ativa! Coração que ama, sofre sem querer Coração que ama, sofre sem querer